Bom pessoal, vou demonstrar para vocês hoje como vocês fazem para montar a divisória H ajustável dentro de uma mala. Essa mala tem espuma com carpete, então o velcro vai aderir, pode ser a mala sem espuma, só com carpete, de qualquer forma a funcionalidade é a mesma, ok? Então antes de colocar a divisória eu vou colocar um papelão aqui, pode ser uma régua, pode ser uma folha de papel, vou encaixar ele aqui dentro, encaixou, está na dimensão que você precisa, 20, segura, tira fora, trava o velcro aqui, trava o velcro do outro lado, mesma coisa para as outras peças. Só vou deixar esse aqui para saber a distância. Vou encaixar o papelão novamente. Segura aqui o velcro, arruma, pronto, está bem travado. Amanhã você quer trocar de novo, você vem com o papelão, encaixa ele e vai soltando novamente, ok? Espero ter ajudado, até a próxima, obrigado!